A Secretaria de Saúde de São Gonçalo iniciou na última semana a vacinação contra a Covid-19 em crianças. Lembrando que neste primeiro momento, somente crianças com comorbidades, deficiência permanente, indígenas e quilombolas estão recebendo imunizantes. Na próxima semana, será a vez das crianças sem comorbidades. Acompanhe nossas redes sociais para verificar o calendário. Os postos de testagem contra a Covid-19 foram ampliados, já que houve uma explosão de casos da variante Ômicron e a procura pelo atendimento em São Gonçalo aumentou bastante. Agora são 11 pontos. A lista você confere em nossas redes sociais. Faça a sua parte, use máscaras, higienize as mãos e mantenha o distanciamento. Equipes do Departamento de Conservação e Obras da Prefeitura estão por toda a cidade intensificando os trabalhos de limpeza dos bueiros, bocas de lobo, canais e redes de águas pluviais. Tudo para minimizar os impactos das chuvas de verão. As equipes do INEA e do Governo Estadual também estão realizando um trabalho de limpeza e desassoreamento de trecho do Rio Marimbondo, no bairro Porto Novo. Mais um importante trabalho que vai reduzir os alagamentos na cidade. Os ciclistas ganharam um espaço exclusivo. O Espaço Raul Veiga, no Alcântara, recebeu um bicicletário com oito vagas, que atende as necessidades de quem opta por usar esse meio de transporte. As obras desse novo espaço de convivência da cidade estão na fase final. E o Parques e Jardins segue cuidando dos nossos espaços públicos, com a plantação de lindas mudas em diversos pontos da cidade. Elas são preparadas e cultivadas com muito carinho por uma equipe treinada que é responsável pelo paisagismo do município. E esse foi mais um Boletim Semanal da Prefeitura de São Gonçalo. Acompanhe as notícias no site da Prefeitura e nas nossas redes sociais. Curta, compartilhe e ajude a divulgar as informações da sua cidade.